Meus amigos, hoje eu vou estabelecer um confronto teórico entre o capitalismo, o comunismo, o socialismo e seus equívocos. Tenho visto aí doutores, filósofos, catedráticos, acadêmicos, universitários, escritores, e números teóricos, notadamente influenciados pela doutrina marxista, satanizando e culpando o capitalismo por todas as mazelas do mundo. É comum ouvirmos por aí os pregadores do devaneio marxista, atribuindo responsabilidades ao capitalismo pela concentração de riqueza, pela amplia ação da pobreza e pelo desastre econômico que afeta inúmeros países, onde muitos são visíveis as disparidades entre ricos e pobres. Acusam como se o capitalismo tivesse consciência, tivesse existência de um ente, com poderes para se autodeterminar e para se reproduzir como que por geração espontânea, afetando a vida de todos por si próprio, por sua própria determinidade, o que é um grande equívoco. Afirmam, inclusive, a meu ver, com duvidosa convicção, que só haverá igualdade entre os indivíduos quando o capitalismo for completamente abolido da face da terra. Imagine a loucura. Isso passa pela impressão equivocada de que o capitalismo é, de fato, um ente com vontade própria, com vida própria, e não o resultado de uma determinidade dos indivíduos, de nós todos, nós todos, que operamos um dado sistema econômico para suprir as nossas demandas e as nossas carências materiais. É assim. Mas estranho é ver aí políticos, figuras importantes, fazendo comparações esdrúxulas entre coisas tão distintas. O equívoco começa quando se tenta confrontar o comunismo ou o socialismo, que é um eufemismo envergonhado de comunismo, com o capitalismo. O capitalismo não é um processo de acumulação de capital, como se diz, se repete aí em diversos livros. O capitalismo é um dos instrumentos, vou repetir, é um dos instrumentos do sistema econômico que regula as trocas, que permite que se atribua valores às coisas, aos dinheiros e aos bens. Já o comunismo, assim como o socialismo, o fascismo, o nazismo e outros ismos, são teorias que embasam o sistema genuinamente ideológico, vou repetir, teorias que embasam o sistema genuinamente ideológico, a partir de fundamentos abstratos que são aplicados para uniformizar o pensamento político e também as ações dos indivíduos numa dada sociedade. A riqueza ou a pobreza de uma sociedade só pode ser aferida por comparação. Eu olho para o outro e vejo, ele é mais rico, ele é mais pobre ou ele é mais forte. A gente se compara, se vê no outro, isso é um fato. Mas a comparação que eu me refiro aqui é entre os sistemas econômicos envolvendo as demais sociedades, considerando o conceito a partir da noção de valor das coisas, e essa noção só pode ser quantificada com exatidão no mercado, no comércio livre, a partir do conceito de bem-estar e de satisfação individual ou social, que são atributos igualmente subjetivos ou abstratos. Já a riqueza, a pobreza, não são deformidades do capitalismo enquanto ferramenta de um dado sistema econômico, e se o resultado objetivo e valorativo do que se produz, veja bem, do que se produz com as ferramentas de geração de riqueza ou com as ferramentas de geração de pobreza daquele sistema econômico utilizado em uma dada sociedade. As decisões positivas ou negativas dos governos, por exemplo, sobre ofertas, sobre demandas, sobre preços, sobre programas de atendimento, sobre capacidade de investimento em produção de riquezas, não são uniformes quando são orientadas por teoria que embasa um sistema genuinamente ideológico, como socialismo ou comunismo, a partir de fundamentos subjetivos ou ainda mais abstratos. Esses resultados positivos ou negativos dependem unicamente do sistema econômico que orienta, de fato, as decisões no universo das trocas, ou seja, no comércio, no mercado. A eficiência ou ineficiência desse sistema, assim como os acertos e os erros nas decisões dos governos que afetam as classes econômicas, no que diz respeito ao valor do dinheiro, ao câmbio, ou a capacidade de investimento, no que diz respeito também à propriedade privada, da relação de poder, de trabalho e os fundamentos de liberdade, são esses os fatores que determinam os resultados positivos ou negativos, tais como também os lucros ou os prejuízos para o próprio sistema econômico operado por uma determinada sociedade. Meus amigos, o capitalismo por si mesmo, enquanto instrumento meramente operativo da determinidade implementada por um dado sistema econômico, utilizado em um dado Estado, não tem influência alguma sobre o que afeta as classes econômicas. Nenhuma. O que afeta de verdade é o modo como esses instrumentos são utilizados pelos governos em benefício ou em malefício da sociedade, como se vê em determinadas sociedades socialistas, o desastre que aconteceram, o malefício operado para reprimir, para perseguir, para enfrentar as corporações em função de uma política estatal exagerada e de dominação plena de todos os negócios. Há diferenças significativas entre a capacidade de produção, capacidade de renda, de riqueza de uma sociedade, meus amigos, depende muito mais do grau de liberdade que essa sociedade tem de operar no mercado e das regras que definem a propriedade privada do que dos estoques de capitais acumulados em bancos distribuídos pelo sistema econômico para produzir essas diferenças. E eu penso que a tarefa de uniformizar essas variáveis econômicas depende muito mais da confiança da sociedade no mercado do que do intervencionismo estatal dos governos na economia política. capital denota e conota a existência de dinheiro, de fundos. Já o termo capitalista refere-se ao proprietário do capital e não ao sistema econômico, o proprietário do capital, aquele que arrisca seu dinheiro. O capitalismo, como instrumento de um sistema econômico, só pode ser confrontado com legitimidade, e vou repetir, o capitalismo só pode ser confrontado com legitimidade, com os sistemas econômicos que embasam, por exemplo, o feudalismo, que é o ideário da propriedade dos senhores de terra, com o bulionismo, que é o ideário objetivado para acúmulo de metais preciosos, com o mercantilismo, que é o ideário que orienta o Estado para exportar mais do que importa, e gerando superávit da balança comercial, com o liberalismo, que é o ideário que prima pelas liberdades no mercado e liberdade de oportunidades, com o industrialismo e suas variantes, tais como o capitalismo corporativo, o capitalismo laicisa-fé, o capitalismo monopolista de Estado e o tecnocapitalismo, que são esses temas. Já o comunismo deve ser confrontado, vou repetir, o comunismo deve ser confrontado com ideologias que embasam os nacionalismos, tais como o socialismo, que é um eufemismo envergonhado de comunismo, o nazismo, o fascismo e seus derivativos. Do ponto de vista ideológico mais preciso, o comunismo deve ser confrontado com doutrinas de controle de exploração do indivíduo, como o escravagismo, como as teorias de exploração social da fé, que estão lá no judaísmo, cristianismo, protestantismo, no islamismo, no hinduísmo e nesses outros ismos. O capitalismo é tão somente uma ferramenta de propulsão do sistema de produção industrial produção da terra que exige investimentos de longo prazo, notadamente aqueles que envolvem riscos no âmbito do comércio nacional e do comércio internacional. Falando agora em termos históricos, sem essa ferramenta de propulsão valorativa, que é o capitalismo, não poderíamos garantir o fornecimento de elementos para a produção destinada à terra, a indústria, a maquinaria, a mão de obra e muitas outras necessidades dos indivíduos e da sociedade. Os marxistas, sonhadores, ou mesmo, sei lá, eles acreditam equivocadamente que a derrubada do capitalismo pela via revolucionária levaria ao socialismo e, numa outra etapa mais desenvolvida da aventura, haveria transformação para o comunismo. Eu posso, perfeitamente, chamar isso de um tremendo embuste, essa tentativa de confrontar o comunismo com o capitalismo, porque o comunismo jamais poderia ser aplicado como teoria de dominação econômica. Ele pode ser aplicado como teoria de dominação política, social e individual numa sociedade apartada de um sistema econômico orientado para a produção de bens, para o benefício da terra, da indústria, do comércio, dos serviços e de acúmulo de dinheiro para suster o peso da própria máquina do Estado. Por mais incrível que pareça, ou mesmo até por ironia do equívoco, nenhum Estado orientado pelo ideário comunista abriu mão de operar o sistema econômico capitalista. Nenhum Estado comunista abriu mão de operar o sistema capitalista para desenvolver a sua infraestrutura. Nem abriu mão também da economia política estatal. E o seu fracasso, o fracasso desse Estado, decorre exatamente desses esforços orientados para inibir as liberdades econômicas que o capitalismo precisa para ser competitivo, que é um requisito para a liberdade jurídico-política de uma sociedade. Amigo, desde a antiguidade, passando pela Revolução Industrial, lá no século XVIII, até os nossos dias, só existem três modos de produção. Três. O modo artesanal, o industrial e o intelectual. portanto, é um tremendo embuste falar de um modo de produção comunista. Não existe modo de produção comunista. A soberania do Estado depende mais da eficiência do sistema econômico de proteção institucional do que da política de proteção institucional. Vou repetir, depende muito mais da eficiência do sistema econômico de proteção institucional do que da política de proteção institucional. em todas as sociedades, os sistemas econômico-capitalistas têm prosperado sobre os sistemas políticos, em todas, sem nenhuma exceção. O fundamento clássico do iluminismo, lá atrás, externado pela confiança, na razão, pelo grau de desenvolvimento educacional de uma sociedade, pelo bem-estar geral, desmorona quando, desmorona totalmente. Quando se vê gente culta, por aí, gente esclarecida e até bem-sucedida na vida, se deixando seduzir por ideias repressivas da razão e da liberdade da vontade. Porque, para os socialistas, o mal situa-se fora do homem, ou seja, no capital, como se o mal fosse o próprio capital, operado pelo homem, sob o domínio do homem. também se expressa essa questão na baixa escolaridade, que se encontra sempre nisso um culpado estranho ao homem, por todas as mazelas que estão no âmbito humano. E sim, e não lá no capitalismo. Ignora que o mal é imanente ao ser humano. não importa o nível de desenvolvimento de uma sociedade, nem do sujeito moral que a governa, não importa. Porque, como provado já está, provado, o homem vai estar sempre à procura de um líder que o conduza ao flagelo, ao aprisionamento da sua razão, do seu corpo, ao encarceramento das suas ideias mais livres. E a esquerda, principalmente a esquerda latino-americana, mas a esquerda em qualquer parte do mundo, é e será sempre um hospedeiro do Estado e um parasita da sociedade que trabalha, do contribuinte. O que os comunistas e os socialistas aprenderam de democracia, de liberdade e de economia, tudo que eles sabem foi ensinado lá na burguesia leninista e estalinista na caverna da Revolução Russa e nessa caverna ordinária da Revolução Cubana. É isso. E o excesso de propaganda em cada surto socialista, porque tem uns surtos a cada ciclo, a cada tempo, é uma forma de corrupção do caráter social. Isso ocorre porque o pensamento monolítico da infantaria esquerdista que atua na imprensa e nas editoras do mundo busca tão somente a hegemonia econômica de um punhado de apaniguados do sistema. A igualdade entre seres desiguais, como querem, por aí, só existe, meus amigos, na pobreza, como disse o professor Roberto Campos. O problema do mundo não é a desigualdade social, o problema real é a pobreza, que só pode ser superada com o desenvolvimento das atividades econômicas e, principalmente, das atividades guiadas por ideias liberais. E o caráter precário das democracias nos regimes socialistas do mundo, nós sabemos, pode ser visto quando os negócios públicos se curvam aos interesses de um capitalismo de compadrio, de curriola, capitalismo de curriola, que sustenta o regime, como vimos aqui no Brasil. um grupo de corporações empresariais poderosas avançam sobre as instituições financeiras estatais, recebem o dinheiro, fazem o que querem e financiam a manutenção e o status quo de um grupo muito coeso que fica no poder, ali se o acupletando. A esse grupo interessa permanecer no poder e ao outro grupo interessa fortalecimento econômico. Então, a corrupção não é um problema para a esquerda em nenhum lugar do mundo. A corrupção para a esquerda, para os comunistas, para os socialistas, é apenas um prurido moral burguês ou menos ainda. É uma preocupação tola do hedonismo neoburguês, como eles dizem. Os comunistas amam a injustiça e odeiam a liberdade individual porque sofrem do complexo de lealdade ao partido. Complexo de lealdade ao partido. É por isso que eles justificam o nivelamento das suas aptidões, da obrigação de repetir mentiras, hábias eternamente, a quantidade de tempo, de energia, de dinheiro dispendido nos esforços publicitários, de lealdade ao partido. É por isso que muitos comunistas já, principalmente os mais idosos, abandonaram as fileiras desse partido, dessa ideologia, porque se envergonharam com os matadores que Staley criou lá na União Soviética e disseminou da Europa para todo mundo. É isso. Com essas palavras, eu quero deixar quem tiver alguma dúvida sobre o que eu disse, reveja este vídeo, divulgue para seus amigos, porque, de fato, esse conceito novo que eu levanto aqui, não existe em nenhum livro que vocês possam estudar, nenhum filósofo tratou dessa matéria fazendo essa distinção, esse corte entre o que é capitalismo, o que é socialismo e comunismo. Essa separação é uma teoria que embasa um estudo meu chamado A Metafísica do Drama e do Conflito Social, que será publicado oportunamente. Mas antecipo aqui que é um livro de ideias, um livro bastante forte, um embasamento teórico de 30 anos e espero que vocês apreciem aqui um pouco do que falei e entendam claramente quais são as distinções e os equívocos entre esses conceitos. Muito obrigado. do que falei sobre o